Tivemos uma bela dica de como o Pessoa vai voltar no novo capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, além de uma amostra do poder do segundo filho, o Sixtus, e o fato do Nassim ser filho do King e da Dianne tá cada vez mais na cara. Eu diria que tá 99% confirmado, só falta dizer ali com todas as palavras bem bonitinho. Enfim, tem muitos detalhes interessantes pra gente comentar, mas antes, como sempre, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora pra análise. Como o capítulo tem muito o que comentar, vamos começar pelo início. Já começa revelando o nome do mago misterioso do Arthur, que apareceu pela primeira vez lá no capítulo 6, não sei se vocês lembram. Ele deve ser o substituto da Merlin e se chama Kilbegan, que como os outros cavaleiros do caos, é um nome tirado aí de uma bebida alcoólica. Nessa parte, deu a entender levemente que ele é um humano apesar da aparência. Ele diz, nos unir como companheiros humanos. Mas talvez ele só tenha dito isso porque ele trabalha ali no meio de humanos, né? Então isso não quer dizer nada exatamente. Não seria o primeiro não humano que o Arthur emprega nas forças dele, né? Tinha o Nanachi, ainda tem o vampiro Orlundi também. Indo pra luta dos Cíctos contra os Cavaleiros do Caos, é inegável que o moleque aí é uma cópia do pai dele, até nos poderes. Mas de onde exatamente vem o poder dessa lança dele? Porque o do King vem da Árvore Sagrada. Será possível, gente, que a Árvore já escolheu o próximo rei? Sendo que o King ainda é tão jovem, ainda deve estar tão longe de morrer. Sem falar que se ele consegue fazer tudo isso, é porque ele tem a mesma magia que o King, né? A magia desastre, que é o que permite ele controlar e mudar a forma da lança. Eu acho que não é nem que ele tenha sido escolhido pela Árvore, mas é porque ele é muito parecido com o King geneticamente. E vocês lembram que a Elaine diz no penúltimo capítulo de Os Sete Pecados Capitais que fadas normalmente nascem de flores? Então não é comum que elas nasçam assim por reprodução sexuada. Inclusive, o King deve ser o primeiro rei das fadas que tem filhos. E já que o Cíctos é tão parecido assim com o pai, inclusive com a mesma magia, a Árvore Sagrada deve ter reconhecido ele como um mini reizinho das fadas ou, podemos dizer também, um príncipe das fadas. Inclusive, gente, se alguma coisa acontecer com o King em algum momento, a Árvore Sagrada já tem um substituto, nem que seja só um substituto interino, nem um substituto temporário. Eu digo isso porque o Meliodas é capaz de ser selado em algum momento, os Zeldos também, né? O Ban já deram uma dica de que ele vai morrer, então pra alguma coisa acontecer com o King e a Diane, aí é assim. E bem, essa é a minha teoria sobre o Cíctos. Mesmo que esteja certo, eu ainda não vou dizer que ele é o filho mais forte, porque vamos ver os outros, né? É capaz de ter gente mais forte do que ele. E depois de afugentar os Cavaleiros do Caos, o Cíctos explica sobre o medicamento antigo. Pulando todos os detalhes que vocês já leram aí no capítulo, se o King nunca deu isso pro Mertle, pode ser porque deve demorar muito pra coletar uma quantidade significativa. E quando ele coletar, vai acabar tendo o dilema entre dar pro Mertle ou dar pro Peslaw. Mas também tem a chance de o remédio ser inútil pro Mertle, né? O que ele tem não é uma maldição ou uma doença. Ele só não foi feito pra esse ambiente. Nesse caso, imagino que mesmo esse remédio tão milagroso, não funcionaria nele. Nesse caso, o King já deve ter a quantidade necessária de remédio, e é isso que ele quer dar pro Nassens aí, né? Esse presente que ele quer dar. Porém, provavelmente não é tão simples assim, né? Eu duvido muito que só esse remédio milagroso resolveria o problema totalmente. Até porque o que o Peslaw tem também não é uma maldição, doença ou uma ferida. O espírito dele só foi dar uma volta ali porque quis. É um pouco mais complicado pra chamar de volta, né, pro corpo? Nesse caso, pra trazer ele de volta, acho que vai precisar mais do que só o remédio. E aí que entra a explicação do King sobre os espíritos da vida. Ele diz que os espíritos da vida estão presentes dentro de todas as coisas vivas. Mesmo assim, gente, eu duvido muito que o Peslaw esteja agora dentro de alguma planta, algum bicho ou algum indivíduo ali aleatório. Nesse caso, qual é o lugar mais provável... Presta atenção. Qual é o lugar mais provável pra ele estar agora? Mesmo que dividido em várias partes? Já sacaram, né? Dentro dos amigos dele. Esse tempo todo, ele tá dentro de todo mundo que amava ele. Então, pra trazer ele de volta, vai precisar não só do remédio antigo, mas também do máximo de pessoas que eram amigas dele, né? E quem vai ser essencial nesse ritual todo vai ser o Nassins, porque ele logo deve aprender a ouvir a voz do Peslaw. Eu acho que ele não conseguiu ouvir aí nesse capítulo, porque ele tentou ouvir do lado de fora, né? Mas ele tem que tentar ouvir do lado de dentro, porque o Peslaw tá lá dentro. E antes de continuar, se você tem interesse em aprender a desenhar tão bem quanto o Nakapa Suzuki, tô deixando aqui na descrição desse vídeo um link pra um curso que tá custando menos de 5 reais, um curso de desenho de personagens de anime e mangá. Presta atenção, gente, aproveita essa oportunidade, porque eu só vou fazer o anúncio desse curso mais uma vez, isso vai ser só no próximo vídeo e depois acabou. Então, se você tem interesse em aprender a desenhar personagens de anime e mangá, aproveita logo essa oportunidade, não perde a oportunidade, e compra logo esse curso. E minha nota pra esse capítulo é 9,4. Me pergunto também por que o Arthur tá atrás desse remédio antigo. Teria algum motivo especial? Pode ser só porque seria muito conveniente ter um remédio tão poderoso em mãos, né? E o nome do próximo capítulo é Triste Passagem. Será que vai mostrar o flashback do Peslaw indo dessa pra melhor? Mas dessa vez do ponto de vista dele, tipo, o pós-morte dele, o lugar, o estado onde ele tá agora? Será que ele tá consciente onde quer que ele esteja, dentro dos amigos dele? Eu imagino que não. Se ele estivesse totalmente consciente, talvez ele já tivesse tentado voltar. Ou não, né? Não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha, o que você acha desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.